A noite, Gai! Flips, flips, filhos ar no chão Fica no contorno, é só mais um Que tudo louco Com três pedras no poço, vira onde você vai Com três pedras no poço, nesse dia vai ficar para trás Com três pedras no poço Com três pedras no poço Com três pedras no poço É só mais um Fica no copo, na data vão Com melhor e puro Desespero, não sabe o que fazer Que mundo louco Com três pedras no poço Vira onde você vai Com três pedras no poço Esse dia vai ficar para trás Com três pedras no poço 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 A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 Sempre pra frente, nunca para trás Encarar a luta e conquistar Sempre pra frente, nunca para trás Encarar a luta e conquistar Uma vida dura, com medo pra lutar Nunca desistir, persistir e ganhar Uma vida dura, com medo pra lutar Nunca desistir, persistir e ganhar Sempre pra frente, nunca para trás Encarar a luta e conquistar Sempre pra frente, nunca para trás Encarar a luta e conquistar Conquistar Encarar a luta e conquistar O que tá fazendo aí também De tua cara, de tua cara Encarar a luta e conquistar O que tá fazendo aí também 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 O que tá fazendo aí também 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 O que tá fazendo aí também 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 Encarar a luta e conquistar E aí 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 Amarei Amadurada Amadurada A tua mão a laminar A porta do abismo Silenciosos O luar Conte os raios vaporosos Altos gigantes dolorosos Vícios cruéis Vídeos incríveis Vídeos incríveis Amarei Amadurada Amadurada Amarei Amadurada 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 Sua mão a laminar A porta do abismo Amaralada Amadurada 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Depois de uma noite de embriaguez Imperfeição despreocupada O que adianta sangrando a uma escura Depois de uma troca de carinho Com a polícia e da idade No universo macabro Onde pessoas de renovada Prolídio material é muito importante Porque são dois um de vamos morrer A MUNDO CRUEL Que barulho Temps Quando fazenta Mas de dor Se inscreva no canal. 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 E aí 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 É a mesma palhaçada Um bando de ladrões Com promessa desgarrada Só me enche de roito, cara Só me enche de roito Só me enche de roito, cara Eu vou meter a porrada 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 Música Fulito ladrão Fulito ladrão Fulito ladrão Fulito ladrão Piada puta Eu vou meter a porrada Eu vou meter a porrada Eu vou meter a porrada Toda a eleição É a mesma palhaçada Um bando de ladrões Com promessa desgarrada Só me enche de ódio, cara Só me enche de ódio Só me enche de ódio, cara Eu vou meter a porrada 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 Eu vou meter a porrada